Eu acho que você vai estar bem na época de fazer a danuquinha. Você já quer fazer hoje ou você quer fazer outro dia? Porque assim, esses exames só pode se perder 3 semanas e 6 dias. Se você tiver de 3 semanas e 2 vezes, você só teria alguns dias para fazer. E acabar aqui, apagar esse e depois apagar o outro. Se você quiser só apagar a diferença, a diferença é pequena, tá? Eu acho que é pequena pelo menos. Ludi, quanto está a TN normal? A TN é 200. Tá, é 200. Ela vai pagar, não? A diferença é de quantos? Ela pagou quantos hoje, Ludi? R$50. R$50,00. R$50,00 de diferença. Olha lá, pulando. Estou pulando. Olha que bonitinho. Oi! Ali é só água. O preto? Não, dentro da barriga é. O preto é água. Da bolsa, né? Ah, entendi. Olha lá, filhinha. Olha que está filmando certinho. Não. Acho que está aparecendo. E no outro, não pode ir filmando mesmo. Pode, pode filmar. R$62,00 de batimentos, Ludi. Olha a mãozinha. Pega a mãozinha na frente do meu rosto. Pega a mãozinha na frente do meu rosto. Vou pedir aqui a ponta do meu rosto. Ludi, está 76,6 CCN. Está dando hoje para a gente 13 semanas e 5 dias, tá? É um pouquinho só mais do que a data da última menstruação. Então, como é a diferença só de 3 dias, a gente pode considerar como a data da última menstruação, tá? Porque, nessa idade, a ultrassom tem uma avaliação de uma semana para mais ou para menos. Então, pode considerar como 13 semanas e 2 dias, tá? Para medir aqui no bebê, o bebê só pode ter até 84 limites. Ou seja, 3 semanas e 6 dias, mais ou menos, tá? Então, vocês que sabem. Vocês acham que vão querer fazer hoje? Não, não sabe. Vai fazer o que, Ana? Essa é a medida da nuca, avaliação do nariz. Se não vai pagar depois mais para fazer? É, se não vai pagar 200 separados. Não, então já faz logo. Já faz logo e paga a diferença. É melhor, né? Normalmente demora um pouquinho mais aqui, mas a gente já faz logo. Porque, se não, a gente vai ter que pagar outro depois. Vamos lá, Lud, eu vou te falar a anatomia, tá? É... Coloca a máscara da TM, tá? O placenta anterior, grau zero. É que se fosse o outro exame, tinha acabado ali, tá? Agora a gente vai olhar algumas outras coisas além. Olha lá, os bracinhos para cima, ó. Tá rolando. Aqui a gente vê que tem... Olha, dá até para contar o dedo já, ó. Tá vendo a mãozinha aberta? Ah, eu tô vendo. Tem um dedinho. As pernas esticadas, olha lá. Tá vendo as duas pernas? Tem uma. É o que? Tem uma. Ah, vocês não sabem o sexo? Não. Deixa eu ver se eu consigo dar um calpite. Vocês vão querer saber o calpite ou vocês vão deixar a relação? Tá. Tá vendo? Tá vendo? A gente tá com uma menina. A gente tem um guri. Tem uma menina. E ele tem quanto tempo? Dois anos. Quando é outro menino também é bom que aí ficam bem parceirinhos, que a verdade é bem tanto. É. Tem uns prós e os contras. Quando é sexo diferente é legal que os pais têm uma experiência diferente e quando é sexo igual é bom que fica bem companheiro. Olha lá. Pronto. Ok. O ossinho do nariz. Bem visível. Quando a gente vê o osso nasal na cidade a gente já fica feliz. Porque não tem problema, né? É. Porque esse exame hoje é pra quê? Pra ver risco de cromossompatia. Ou seja, síndrome de Down, basicamente, né? Existem outros cromossompatias, né? Mas esse exame é o que a gente mais consegue detectar. Depois do morfológico de segundo trimestre a gente só consegue pensar se der em Down, alguma coisa, se o bebê tiver alguma malformação. Nem todos os Down tem malformações, né? Uhum. Então, a gente só tem a cidade aqui pra ver isso. E aí quando a gente vê que na cidade já tem o ossinho do nariz, a gente já fica mais tranquilo. Uhum. Porque o bebê possível de Down, a cidade geralmente não tem ainda o ossinho nasal visível. Vamos ver os bracinhos ali, coração. Aqui, perninho. Olha, olha. Olha os dedos abertos lá. Olha, olha o dedinho mexendo. Mexendo. Você ainda tá pouco na boca, olha. Olha o dedinho. Olha, olha o dedinho. Olha a boca numa frente, titia. Não tem nem vergonha. Olha, se a gente está em uma posição tão boa, e eu não vejo a droga, você é uma pessoa. Véia, deita. Todo mundo viu a pessoa. Nossa senhora. A gente vai gostar. A gente vai gostar. Você está filmando. A gente tem 1.9. A gente vai gostar. A gente vai gostar. A gente vai gostar. Você vai gostar. A gente vai gostar. Porque na cidade a gente ainda não vê a genitália em si. A gente não vê o pintinho ou o periquí. A gente só vê um tubérculo. Que é esse aqui. Quando está mais anguladinho assim para cima, como esse, mais chance de menino. Quando está mais deitadinho, mais chance de menina. A gente vai gostar. Mas é só um tubérculo, tá bom? Ainda não dá para saber. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. A gente vai gostar. A gente vai gostar. Olha... Parabéns. É meio dificinho de entender, mas tá sabendo que tá com as duas mãozinhas por cima da cabeça? Tá assim, né? E aí as perninhas. Tá fazendo tabra com a Renata, eles não tem ainda muita gordura pra mostrar pra vocês, tá? Ó, nuca normal, osso do nariz normal, as chances de cromatomopatia, que a gente chama, são mais baixas, né? Você não tem o risco tão aumentado, se considerando a idade, né? A idade boa e o fato de ter tido um outro filho normal, tá? Mas cada um tem uma chance X, digamos assim, de se ter. E a sua ficou baixa agora, depois do exame, tá? A gente sabe que você vê o bebê mexendo, ó. Ó o bicho. Consegue ver ele lá mexendo? Consigo. A Renata, ele mexe aqui fora, ele não chuta aqui. Ele não dá pra sentir, né? Toda vez que quiserem fazer a ultrassom e tentar o 3D, é só avisar, tá? A gente sempre faz. E a gente faz desde o começo da gestação, fica acompanhando, né? As evoluções. Mas a época, assim, melhor pra ver rostinho mesmo, né? Gordinho, ou o que parece. É lá depois de 28 semanas por aí, tá? Mais perto de 30 semanas. Mas aqui dá pra vocês terem uma ideia, assim, ó. Cabeça. Aqui não tenho que dar uma recetinha pra mostrar pra vocês. Tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Cabeça, nariz, boquinha. Dois bracinhos. As perrinhas aqui. Tá? É isso, pessoal. Tudo bonito. Tchau. Tchau.